Merry Christmas deer no Ennuel or not always trying hater to crave it in natal boas festas vape pulis apal ting-tong, ting-tong, do que pular I-I-Christmas Men I-I-Fest Nor I-I-Charles Dequ易ment jnd Hoje eu vou assistir em uma piece de tinta Vou tornar o nome de Magdal Esperamos que gostem. Obrigada. Estava mesmo o Portugal, é noite de Natal, pensas-me por entregar, que o pobre Pai Natal, o 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 Pai Natal. Quando foi buscar o seu turnão, descobriu que este estava tão velho que não podia fazer mais viagens. E agora, ou arranjava um novo, ou nessa noite, as crianças ficariam sem as suas lendas de Natal. Se ainda conseguir o turnão novo, o Pai Natal pegou no telefone e ligou ao capinteiro. Estou, capinteiro. Daqui fala o Pai Natal. Diz-se com urgência. Até já. Posso entrar? Olá, capinteiro. Consegues confiar o turnão até lá? De maneira regularmente é possível. Está bem. Pode cantar. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Estou. Lenhador. Daqui fala Pai Natal. Preciso de si com urgência. Até já. Posso entrar? Olá, Lenhador. Prenda. Podes arranjar madeira? Se me arranjares um casaco lá, dou toda a madeira que quiseres. Está bem, vou tratar disso. Até já. Adeus. Estou. Pastor. Daqui fala Pai Natal. Preciso de si com urgência. Até já. Posso entrar? Olá, Pastor. Entra. Podes fazer-me um casaco lá? Vamos dar-te um casaco lá, sim. Está bem, vou dar-te adeus. Adeus, Pai Natal. Adeus. Estou a sejar. Estou a sejar. Daqui fala Pai Natal. Preciso de si com urgência. Até já. Posso entrar? Alarde-te bem. Entra. Podes fazer-me uma falta? Claro. Se me arranjares ferramentas novas, terás alguma falta. Estou a sejar. Está bem, vou tratar disso. Adeus, Pai Natal. Adeus. Estou. Correiro. Daqui fala Pai Natal. Preciso de si com urgência. Até já. Posso entrar? Posso entrar? Olá, Pai Natal. Entra. Pode fazer-me um conjunto de ferramentas novas? Pode. Posso entrar em um conjunto de ferramentas novas? Pode. Pode. Está bem. Vou tentar isso. Está bem. Adeus. Estou. Estou. Senhor Esquimó. Daqui fala Pai Natal. Si, si com urgência. Até já. Assim que vem. Olá, Esquimó. Entra. Deve. Podes usar-me um bom pão de guarda? Se me deres uma bela canoa para eu ir à festa, sim. Está bem. Bom pão de guarda. Adeus Pai Natal. Até mesmo. Gostou? Vou-se a ter de canoas. A daqui fala o Pai Natal. Se isso sim com urgência. Até já. Olá, doutora, eu ando. Podes fazer-me uma canola? Sim. Demos uma corda forte. Está bem, pode estar-te à vista. Está bem, não. Está bem, não. Estou, educador. Daqui a fala vai Natal. Preciso de ir com urgência. Até já. Estou sentada. Olá, educador. Irã-me. Podes fazer-me uma corda forte. Se eu te acerço um peixe, dê-la-te a corda mais do que tu quer. Está bem, não adentra-te. Estou, senhor urso. Daqui a fala vai Natal. Preciso de ir com urgência. Até já. Está bem, não adentra-te a corda. Está bem, não adentra-te a corda. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem, não adentra-te a corda. Está bem, não adentra-te a corde. Está bem, não adentra-te a corda. Está bem, não adentra-te a corda. Obrigado, Muro. Se foste muito simpático. Vem Natal. Vem Natal. Estou? Escudador? Daqui fala, vai Natal. Já pode ir cá a casa. Até já. Vou-te entrar. Olá, buscador e anda. Aqui tens o teu peixe. Obrigado, Pai Natal. E aqui tens a tua forma. Obrigado, é que te fiz Natal. Adiós, é que te fiz Natal. Estou? Vou-te ter canoas. Daqui fala, Pai Natal. Já pode ir cá a casa. Até já. Posso entrar? Olá, buscador e anda. Aqui tens o teu peixe. Obrigado, é que te fiz Natal. Estou? Esquimó? De que fala, vai Natal. Já pode ir cá a casa. Até já. Posso ir para? Olá, Esquimó. E anda. Aqui tens o teu canelo. E aqui tens o teu... E aqui tens o teu canoário. Adeus. Obrigada. Fiz Natal. Fiz Natal. Estou. Estou. Correiro. Aqui fala, Pai Natal. Já pode vir cá a casa. Até já. Estou. Correiro. Aqui fala, Pai Natal. Já pode vir cá a casa. Até já. É. Portanto, aqui tens o teu canoário. Claro que tens o teu canoário. Sou artesã, aqui fala o Pai Natal. Já pode vir cá à casa. Até já. Posso entrar? Olá, tudo aí? Aqui tens as suas ferramentas novas. E aqui tens a tua nova placa. Obrigado e pedi Natal. Feliz Natal. Gostou? Pastor, daqui fala o Pai Natal. Já pode vir cá à casa. Até já. Posso entrar? Olá, pastor. E ando. Aqui tens as suas ferramentas. Obrigado, senhora Pai Natal. Obrigado, senhora Pai Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Estou? Neço o lenhador para que a calça está na casa. Já pode vir cá à casa. Até já. Feliz Natal. Feliz Natal. Olá, lenhador. Feliz Natal. Aqui tens as suas ferramentas. Obrigado, Pai Natal. Aqui tens a madeira. Obrigado, quer dizer Natal. Feliz Natal. Estou, quer pinteiro. Daqui fala Pai Natal. Já pode vir cá à casa. Até já. Olá, cabineiro. Oi, André. Aqui tem uma ideia. Obrigado, quer Natal. Minha cita, a gente tem um amor. Obrigado, quer Natal. Feliz Natal. Afinal, o carpinteiro conseguiu terminar a tempo o seu trabalho. O Natal estava só. Era Natal e não se gritar, estava parado o carro de veras, o pai de Natal e estava com problemas. O lado do norte do Portugal, quero um beijo de destruição, a partir desta altura do meu dom. É noite de Natal, festas por entregar, e o prato do Pai Natal, contra nós vas a brincar. O pai de Natal, contra nós vas a brincar, e o prato do Pai Natal, contra nós vas a brincar. Oh, oh, oh! E foi assim que, nesta noite, o Pai Natal partiu do Polo Norte, desta vez, no turno novo, para distribuir alegria a todas as crianças do mundo. Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado. 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 Obrigado.